Agora, vamos ver qual solução a Telefônica tem para você, empreendedor. Bom dia, eu sou o Alexandre, da Telefônica Negócios. E venho aqui para falar do Business Map, que é uma ferramenta atrelada ao nosso serviço 0800. O que é o 0800? O 0800 é uma ferramenta conhecida no mercado, que empresas colocam à disposição dos seus clientes para entrar em contato, seja para atendimento ou como um canal de vendas. Agora, dentro da Telefônica, nós envolvemos uma ferramenta que, vinculada ao 0800, consegue gerar uma série de informações para o empresário, para que ele possa melhorar a sua operação, seja do ponto de vista de dimensionamento ou mesmo de marketing, para entrar em contato com seus clientes. E que é o Business Map ou Mapa de Negócios. Essa ferramenta propicia o mapeamento de toda e qualquer chamada que é destinada para o 0800. Ela consegue dar informação de horários que as chamadas acontecem, do volume de chamadas nos diferentes horários e das regiões de onde essas chamadas foram originadas. O que o empresário pode fazer com isso? Ele pode olhar se a operação dele está bem dimensionada, porque se ele está perdendo chamada, ele precisa melhor dimensionar o seu atendimento. E ele pode também perceber se tem alguma região onde ele fez alguma ação de mídia, marketing direto, que teve melhor ou menor resposta que outras. Essa ferramenta, o Business Map, está disponível para todo e qualquer porte de empresa. Extremamente acessível. Tanto para um call center, uma distribuidora ou uma pizzaria. Temos um exemplo real aqui, no caso de uma pizzaria, que perdia 30% das chamadas antes de colocar o Business Map na sua solução de 0800. O mercado de pizzaria a gente conhece é extremamente competitivo. E o cliente, se está ligando e está dando ocupado, ele pode ligar para uma outra a qualquer momento, rapidamente. Esse cliente, depois de colocar o Business Map na sua aplicação, percebeu no momento que ele tinha esse excesso número de chamadas não atendidas, redimensionou a sua operação e conseguiu aumentar o volume de chamadas e de negócios gerados em 30% após o uso da ferramenta. Esta é mais uma solução da Telefônica Negócios. Bom dia para todos e até a próxima!